As eleições na Argentina podem ter dividido o país, mas será que as prometidas isenções de impostos para as principais commodities serão positivas para a economia? Nosso convidado de hoje é João Pedro Rezende. Independentemente de quem for eleito, a expectativa é de um ambiente positivo para os negócios. Mas, entretanto, considerando o complicado equilíbrio entre a presidência, o Congresso e os representantes das províncias, a implementação de políticas provavelmente será desacelerada. Será que esse otimismo é precipitado? Eu acho que deveríamos ser cautelosos em relação ao otimismo na Argentina. Obviamente, uma mudança na direção da política vai ajudar a economia no médio prazo a remover distorções nos preços relativos, diminuindo o protecionismo, a inflação e criando um ambiente mais favorável aos negócios. Entretanto, o equilíbrio da economia tem um preço. Alguns analistas dizem que os agricultores sairão vencedores, já que os candidatos prometem eliminar impostos sobre exportações de trigo e milho e cortar gradualmente as taxas sobre a soja. Isso é um grande incentivo para a indústria aumentar a produção. Será que isso será revolucionário? O setor agrícola argentino vai se beneficiar não apenas dos cortes nos impostos, mas também da depreciação da taxa de câmbio, que parece inevitável. Os impostos sobre o trigo e o milho devem ser reduzidos para aumentar a margem de lucros do setor agrícola. Obviamente, é importante equilibrar as vantagens da depreciação da taxa de câmbio e do corte nos impostos com a alta inflação e o déficit fiscal. Nós acreditamos que, em geral, o setor exportador da Argentina, incluindo a agrícola, vai se tornar mais competitivo com a nova administração. Que tipo de impacto econômico essas mudanças poderiam ter sobre a Argentina em termos de PIB? Se tratando do PIB, eu acredito que essa transição para a normalidade terá um preço no curto prazo. A depreciação e o aperto da política fiscal têm um efeito negativo sobre o crescimento que será compensado apenas parcialmente pelo aumento da confiança empresarial. Nesse sentido, no curto prazo, a economia vai se deteriorar. Daqui dois ou três anos, as coisas vão melhorar. Uma questão interessante será se o novo governo vai se recusar a pagar a dívida e manter as mesmas políticas. As reservas na Argentina já estão muito baixas e o ambiente externo está muito adverso. Portanto, eles não podem adiar um ajuste por muito tempo. Se o governo agir em breve, é possível que consiga se beneficiar dessa oportunidade que o mercado está oferecendo com custos mais baixos. Caso seja adiado, o mercado vai forçar os ajustes e os custos serão mais altos. Prevenir uma desvalorização ainda maior do peso será uma tarefa difícil para o novo governo. Qual é a sua expectativa para o desempenho da moeda? Será que o governo será capaz de aumentar a competitividade e estimular o comércio, particularmente dos grãos que mencionamos? O peso argentino é provavelmente a única moeda emergente que continua se valorizando em termos reais, o que é difícil dado o ambiente atual nos mercados emergentes. Nós acreditamos que Sioli e Macri irão depreciar a taxa de câmbio. Talvez a diferença entre os dois candidatos seja a rapidez da desvalorização. Maurício Macri prometeu permitir que a taxa de câmbio flutue livremente. Por isso, acreditamos que o peso vai se desvalorizar rapidamente para seu valor justo. Por outro lado, Sioli poderia cortar as taxas de exportação, mas a desvalorização seria a opção mais rápida para estimular as exportações, gerando maior competitividade em todos os setores exportadores. João Pedro, obrigada pela participação. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na próxima semana com mais uma edição do Comodities Corner. Continuem conectados e até mais.